Após a sua derrota, Cortex caiu do seu overboard e foi parar em uma mina abandonada, onde ele se deparou com um cristal brilhante e bem poderoso. A partir daí, ele começou a elaborar um novo plano para dominar o mundo, mas ainda levaria um tempo para que os seus sonhos se tornassem reais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nesse período de um ano, muita coisa aconteceu, sem a gente perceber. Cortex perdeu todos os seus aliados que tinha antes, Pinstripe, Colacong, Ripper Roo e até mesmo seu colega de infância, Nitros Brill. Eles não queriam mais participar do projeto dele, e tudo isso se deve pelo grande orgulho que Neo tinha, tanto que ele tirava todo o crédito do Brill de suas invenções sem falhas. Logo após essa discussão, Brill tomou posse de todo o castelo de Cortex e tudo o que tinha nele, como o Envolvorei e o Cortex Vortex. Agora a Cortex Island serviu de moradia para o Nitros, e toda a flora começou a crescer novamente, já que o Crash destruiu a usina que estava poluindo todo o arquipélago. E atualmente esse lugar se transformou num esgoto, porém não afetando a natureza de todas as ilhas. Também a Cortex Island não era chamada assim. Provavelmente seu nome seria Iron Island, que talvez seja devido aos ricos minérios que se encontravam lá. Sem escolha, Cortex teve que sair da ilha, onde ele ficou por mais de 5 anos e foi procurar alguém que pudesse ajudar ele a realizar seus ideais. Depois de um tempinho, finalmente encontrou alguém, o seu antigo colega de classe na Academia do Mal de Madame Anbele, Dr. N. Jean, um físico de renome mundial na indústria de defesa, que recentemente havia sofrido um grave acidente devido a um dos seus projetos de mísseis dar falhas, no que acarretou em um míssil alojado na cabeça. Cortex o ajudou na sua recuperação. Infelizmente não dava para retirar o objeto preso em seu crânio. Contudo, ele o transformou em um sistema de suporte à vida. N. Jean estava curado, mas se por acaso ele ficar extremamente irritado, o míssil poderá acender de novo e iria ocasionar uma grande explosão. Literalmente. Logo após isso, N. Jean foi ajudar o seu colega a construir uma estação espacial em que nela seria acoplada um novo Cortex-Vortex, que estaria direcionado à Terra, para transformar todos os habitantes em escravos. Mesmo o Cortex tendo pego um cristal, que era denominado de Cristal Mestre, naquela mesma caverna, ainda assim seria inútil sem o acompanhamento de 25 cristais para alimentar aquele dispositivo, que no fim teria toda a energia necessária para lançar esse laser sobre o planeta. Contudo, como o Neo não tinha mais comparsas, resolveu pedir a ajuda de alguém inusitado, o seu maior inimigo, Crash Bandicoot. Não só o Cortex que teve sérias mudanças no seu cotidiano. Isso porque a Tauna, a partir daqui, não aparece mais nas aventuras com o Crash, sem nenhuma explicação plausível até o momento. Mas eles continuam sendo namorados, visto que o Crash guarda uma foto dela na sua casa. Se fosse o contrário, não faria sentido dele ter uma foto da Tauna. Todavia, Crash não está sozinho. Quem está fazendo companhia para ele agora é a Coco, a sua irmã mais nova, que não se sabe exatamente quando é que ela foi exposta ao Envolvorei. Muito provavelmente aconteceu logo após a derrota de Cortex, e ocorreu alguns eventos que no final deu no reencontro dos dois irmãos, Crash e Coco. Agora voltando no tempo presente, o laptop da Coco desligou por causa de falta de bateria. Com isso, ela pediu ao seu irmão buscar uma bateria nova. E dessa forma, Crash começa a procurar esse objeto no meio da floresta, até que, de repente, ele foi abduzido misteriosamente e apareceu numa sala de portais, denominada de Warp Room. Quem levou Crash até ali? Nada mais e nada menos do que o Dr. Neo Cortex, que pediu a ajuda dele para buscar os 25 cristais, e contaria mais detalhes disso durante a jornada. Bom, 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 bom. Se não é Crash Bandicoot, bem-vindo. Eu me desculpe por as ferramentas que te trouxeram aqui, mas eu gostaria de esperar que uma invitação escrita terá sido fechada. Eu preciso da sua ajuda. Enquanto você tem uma série de cinco portas. Tras cada porto, há um cristal bem-vindo. Os cristais parecem assim. Traga-me os cristais, Crash. Isso é tudo que eu vou dizer para agora. Nós vamos falar de novo. Então Bandicoot inicia uma nova aventura. Mas não muito bem, pois o mesmo estava com dificuldade de saber o que o Cortex queria de verdade, tanto que levou quatro tentativas para coletar apenas um cristal. Não, 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 Crash. Eu disse que me trouxeram os cristais. Agora, voltem lá. Não, 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 Crash. Para salvar o mundo, eu preciso de cristais. Cristais! Mais uma vez. Eles parecem assim. Cristais, Crash. Go back through one of those doors and bring me cristais. Look up at the doorway. There is a big crystal-shaped slot. Fill all five crystal slots in this warp room by retrieving one crystal from each of the five areas. Only after we have filled all of the slots in this room can we continue on our quest. This is the last time I remind you. Os warp rooms são salas que teletransportam o Crash para locais diferentes das três ilhas. O primeiro warp room se conectava com a Ancent Island. O segundo warp room com a Middle Island, que é a segunda ilha. O terceiro e o quarto warp room levavam para a Iron Island. E o último é a Estação Espacial. Portanto, Crash tinha muito trabalho para fazer, não podia relaxar, e foi buscar os cristais. Passou pelas florestas, rios, locais gelados e fugiu de pedras gigantes. A explicação do porquê tantos locais estarem com neve coberta de neve se deve ao fato de que nessa época do ano o arquipélago Umpa sofre uma grande queda de temperatura fazendo com que as ilhas fiquem cobertas de neve. E também aparecem outros animais que não eram muito comuns em outras épocas, como focas, ursos polares e pinguins. Além disso, também se notam animais ciborgues em muitas áreas, e é bem provável que o N-Brill tenha feito eles para continuar com as suas experiências doidas. Depois que o Crash coletou alguns cristais e também uma gema, o Brill aparece na sua frente, falando para que em vez de pegar os cristais, coletasse todas as 42 gemas, e iria utilizá-las para destruir a Estação Espacial de Cortex. Contudo, se o nosso herói continuasse a sua busca pelos cristais, o Brill iria enviar os seus aliados para interromper essa busca, que eram o Hiperu, os Irmãos Komodo e também o Teenie Tiger. Sem saber em que cientista acreditar, Crash e Aquaco decidem escolher coletar tanto os cristais quanto as gemas. E enquanto isso, Aquaco tenta hackear os sistemas de Cortex, para saber o que ele realmente está planejando. Depois de coletar os 5 cristais, o Cortex se comunica com o Crash, informando que entre os Warp Rooms, acabariam aparecendo inimigos para atrapalhar os planos dele, de salvar o mundo, entre aspas. E dizer para uma supial ir até a plataforma que fica no meio do Warp Room, e de lá, seria direcionado à segunda sala. Crash foi, e no meio do caminho, encorregou o Warp Room, e de lá, seria direcionado à segunda sala. Ele encontrou o Hiperu, que passou a ter uma biblioteca e a ler livros também. Mas ainda assim, ele continuava sendo um adversário. Mesmo estando diferente, ainda continuava sendo o mesmo louco de sempre. Deixa caixas de TNT no meio do caminho, e a novidade agora, é que ele coloca também caixas Nitro, que são mais perigosas que a TNT. Um simples contato com elas, já era. Crash como sempre conseguiu contornar as armadilhas, e deu os ataques de giro nele, o deixando inconsciente. Direto para o segundo Warp Room, Neo usou um pretexto para enganar o Crash e o Aku Aku, que uma organização perigosa quer destruir o mundo, por meio de um alinhamento de todos os planetas do Sistema Solar. Mas para impedir isso, era necessário todos os 25 cristais, que no final, iriam absorver todo esse poder destrutivo. Não obstante, como a gente sabe muito bem, o Cortex está mentindo para o Crash e o Aku Aku. Logo após esse contato, a Aku Aku consegue conversar com o Crash, por um breve tempo, e diz a ele para não confiar no Cortex. Nas portas desse Warp Room, Crash é direcionado para 5 locais diferentes da Middle Island, e foi nessa ilha que ele conheceu o Polar, que se tornou um dos seus maiores companheiros desde então. Ajudou ele a pegar um cristal e também uma gema. O Crash foi em direção a um esgoto presente no outro lado da ilha, e conseguiu coletar tudo o que precisava para ir até a terceira sala. Todavia, mais adversários apareceram. Desta vez, foram os irmãos Komodo, que são muito habilidosos com as espadas. Mesmo a dupla indo bem, não foram capazes de derrotar o Crash e a Aku Aku. O Bandicoot estava na metade da missão. Só faltava achar todos os cristais e as gemas da última ilha, e a mesma tem tantos segredos que era necessário duas salas de portais para ele teletransportar a 10 lugares diferentes da ilha. No terceiro Warp Room, ele explorou mais locais cheios de água, mais esgotos com enguias elétricas. E faltando duas portas para terminar de coletar todos os cristais da sala, Koko apareceu dizendo que descobriu que o Cortex está construindo um novo Vortex e que tinha uma estação espacial. Ela achava tudo isso muito suspeito, porém não tinha provas o bastante. Agora, Crash se direcionou para as Ruínas, local que fica perto da antiga usina do Pinstripe e a ponte que direcionava para a outra parte da ilha. Lá tinha muitas armadilhas que possivelmente foram projetadas pelos antigos Lemurianos. Também tinham inimigos como ratos, lagartos, macacos e um gorila gigante que ficava arremessando troncos no meio do caminho. De onde será que eu vi isso antes, hein? Achando o cristal, locomoveu-se para uma montanha gelada, onde em vez de fugir de pedras, como era de costume, se deparou com ursos gigantescos, fora do comum. Crash não era rápido o bastante, os ursos estavam quase o alcançando, mas graças ao polar, conseguiu avançar para o final da fase. Indo em direção ao quarto Up Room, Crash enfrentou o Teeny Tiger, que utilizava as plataformas flutuantes em sua volta para tentar encurralar o marsupial. Mas ao mesmo tempo que isso parecia ser uma vantagem para o Tigre da Tasmânia, também era uma desvantagem. Crash utilizou algumas plataformas que não ficavam estáveis por muito tempo para o Teeny Tiger cair nelas. Ele fez isso três vezes e foi derrotado. Logo após essa luta, o Teeny Tiger não quis mais trabalhar para o Ennibril, desde então. Talvez essa não tenha sido a única derrota dele pelas mãos do Crash. É bem possível que eles tenham se enfrentado antes, o que reforçou ainda mais a saída dele da equipe do Ennibril. Estando no quarto e penúltimo Up Room, a Coco mais uma vez entrou em contato com o Crash, dizendo para não confiar no Cortex. E mais uma vez a ligação caiu e não tendo escolha, Crash foi em direção aos cristais e as gemas presentes no outro lado da Iron Island. Caminharam nos esgotos mais uma vez, porém agora os obstáculos estão cada vez mais difíceis de serem ultrapassados. Outra vez, exploraram outras ruínas e sobraram agora os três locais mais complicados. Sendo que elas estão em três montanhas cobertas de neve. Possuem criaturas perigosas como abelhas, mais armadilhas dos Lemurianos e Lebe Assistants enviados pelo Ennibril. Crash pegou dois cristais, mas faltava apenas uma e assim conseguiria o vigésimo cristal. E era o mais difícil de todos. Code Hard Crash Mais armadilhas, pinguins, focas, ouriços. Realmente o Crash teve dificuldade de passar dessa fase. Talvez seja até a missão mais difícil que ele tenha feito até agora. Mas no final de tudo, Crash e Aquaco conseguiam. Cortex fez mais uma chamada para o herói. E ele descobriu que o líder da oposição que estava tentando destruir o mundo era o Nitros Bril. Alegando que ele o havia forçado a dominar o mundo tanto nos eventos anteriores quanto agora. E pediu para entregar todos os cristais ao Ennidin. Quatro delas estavam na estação espacial. E a última em uma floresta que está em algum lugar das três ilhas. Crash e Aquaco desconfiados do Ennidin não entregaram os cristais para ele. E com isso, começou uma batalha entre marsupial e robô. Ennidin era um especialista em robótica. Tanto que graças a ele que foi possível o Cortex construir uma estação espacial muito rápido. Crash estava com dificuldades. Mas lançando as frutas Umpa em locais sensíveis do robô, acabou o detonando e lançou o Ennidin ao espaço. Cortex ficou extremamente irritado com o Crash por não ter colaborado com ele. Mas agora pediu para pegar os últimos cinco cristais e entregar para ele. E é agora que a gente pensa, o porquê que Neo chamou o Crash, sendo que ele tinha quatro cristais na própria estação dele e só uma que estava na Terra. Bem, talvez seja porque o Ennidin tenha mandado alguns espiões, Lab Assistants para ser mais específico. Que invadiram a estação do Cortex e tentaram roubar os cristais. Cortex fez alguma coisa para pegar quatro cristais. E muito provavelmente foi por isso que pediu para o Crash entregar os 20 cristais antes. Visto que faltaria apenas um. Porém, como o Bril enviou agentes para o espaço, precisou mais uma vez da ajuda do Crash. Isso que eu acabei de falar é uma possibilidade. Então não levem isso como uma verdade. Mas foi a melhor explicação que eu consegui pensar agora. E talvez tenha outros vídeos falando sobre o assunto. Depois de recolher todos os cristais, Cortex agradece ao Crash por isso. Contudo, de repente aparece a Coco informando que Neo tinha enganado ele. Não existia nenhuma organização planejando uma devastação global. Na verdade, era o Cortex que queria usar o poder dos cristais para tornar todos os habitantes da Terra em escravos. Sabendo de tudo isso, Crash e Aku Aku foram atrás de Cortex. Para tentar impedir que o mesmo levasse o seu plano adiante. Tendo uma luta no meio do espaço, Crash conseguiu parar o Neo por um tempo. Porém, a estação espacial continuava em órbita. Por isso, Crash e Coco resolveram se aliar ao Ennibril. E tentaram encontrar as últimas 5 gemas para utilizar uma máquina para destruir a estação de uma vez por todas. Ennibril direcionou Crash a um warp room que ficava localizado em cima do castelo. E tinha mais 5 portais que levavam a 5 locais diferentes. Três deles, o Massupial já tinha ido antes, mas ele não havia localizado todas as gemas. E os outros 2 portais levavam para lugares onde não haviam cristais, apenas gemas. Finalmente, Crash conseguiu coletar tudo. Utilizou a máquina do Bril, colocou as gemas nela e lançou um poderoso raio laser na estação espacial. E fez a mesma explodir e espalhar vários destroços pelo espaço. Nós estamos prontos, Crash. O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Honhos? Ha, 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 ha! Mas quem diria que um desses pedaços da estação espacial iria cair na Terra e causaria problemas no futuro? Free at last! O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui?